E aí galera do canal, beleza? Então pessoal, no vídeo de hoje, fazer um review, a galera pediu e eu nem lembrei que eu não tinha feito na verdade, eu achei que já tinha no canal. Essa é a 7.2 modelo 2020, né? Então eu vou mostrar pra vocês todos os specs da bike e aqui do meu lado direito, tá fora da câmera, tem uma outra 7.2 que é a versão 2019. Então eu vou mostrar aí comparativos pra vocês, entre essa 2020 a 2019 que foi que mudou. Então vamos lá, vou mostrar a bike um pouco melhor pra vocês. Então galera, aqui a gente tem 2 7.2. Inclusive essa cor aqui não tá lá no site, mas continua vindo a preta com vermelho. Eu vou deixar aqui embaixo o link do site, o link da 7.2, lá do site da OJ, pra vocês entrarem lá e olharem as cores que tem disponível dela. Então vai ficar mais fácil pra vocês verem a questão das cores. Então essa é a 2020 e aquela ali é a 2019. Então vamos mostrar um pouco melhor 2020 pra vocês e depois o comparativo com a 2019. Então vamos lá. Começando pela parte da transmissão. Transmissão foi uma coisa que não mudou na modelo 2020, né? Ela continua vindo aqui com o sistema Shimano Alivio. K7 atrás 1136, né? K7 Shimano 1136. Câmbio traseiro Alivio M4000. Câmbio dianteiro Alivio, já aquele sisteminha que puxa pro lado, que é o Downside, né? Alivio. E pé de vela também continua o mesmo pé de vela, MT210. É legal lembrar que essa bike ela vem com o pedal de clipe da Velgo. A gente não coloca o pedal de clipe na loja, até porque chega pessoas que querem testar a bike e tal. Então acaba vindo de tênis, não vende sapatilha e nem todo mundo acaba usando sapatilha no início. Então, no caso aqui da loja, não vem da loja, é o que a gente acaba fazendo aqui na loja. A gente manda um pedalzinho desse plataforma e o pedal de clipe pro cliente pra facilitar a vida aí. Vamos lá, parte de freios e alavanca. Então a alavanca aqui, ela vem com a alavanca Shimano Alivio, a mesma do ano passado. E os freios aqui, o sistema de freio MT400. Freio hidráulico da Shimano, modelo MT400. Modelinho bem legal, manetezinho cinza, né? Prateado, é bem legal. Então, parte de sistema de marcha e freio não mudou, continua igual do ano passado. Falando em relação a cubos, pessoal. Então vamos lá. Na parte de cubo, ele tá vindo agora com o modelinho M4050. M4050, né? Tinha algumas versões do ano passado que vinha com 3050. Esse é 4050, né? O dianteiro. E lá no traseiro, também modelo... Daí já mudou. Mudou pro MT400, né? Lá é o 4050 e aqui é o MT400. E se vocês repararem ali, vocês podem ver um Bzinho. O que que quer dizer? Que aqui é boost, né? Então, diferente da do ano passado, que o quadro era boost e o cubo não era, essa ela já vem com o quadro e o cubo boost eixo passante, né? Então vamos lá. Eixo passante atrás. Então ficou isso bem interessante, que no ano passado a bike não era equipada com o cubo boost, só o quadro que era boost. Então a hora que você apertava ali, ele fechava o quadro, né? Chegando no eixo tradicional. Vamos lá. Continuando na bike, a gente vai pra parte de rodas, né? Rodas também, como vocês podem reparar ali, não mudou o aro, né? Continua vindo aí com o aro Alex Rims, né? A diferença tá nos pneus. Então, a bike do ano passado, ela vinha com pneus 2.2. Enquanto essa máquina aqui mudou o pneu perfil. Vamos ver se ele tem escrito em cinza. Não, só vai tá em preto. Mas vamos mostrar aqui pra vocês. Ela passou a ser o pneu 2.35. Vou pegar uma luz. Matheus, acende uma luz aqui, fazendo favor, pra nós. Então, agora dá pra ver melhor. Pneu 2.35. Tanto o traseiro, como o quadro se tornou boost, agora passa tranquilamente. Desculpa, como o cubo se tornou boost, né? O quadro já era. Mas como fechava o quadro antes, acabava ficando meio apertado. Então agora ele passa tranquilamente aqui e lá embaixo. O pneu 2.35. Tanto atrás, quanto vem equipado também na frente o pneu 2.35. Vem com quem? Da Saber Pro, né? Então, o Saber Pro é um pneuzinho bem legal aí pra vocês que querem andar em chão batido e tal. Ele é um pneu que ele deixa a desejar um pouco se falar em relação a cross country, trilhas fechadas e lugares mais molhados, né? Como o cravo é baixo, lugar mais molhado a bike acaba perdendo um pouco a dianteira, né? Justamente pelo pneu ter cravos baixos. Mas em relação a asfalto e estradão de chão terra batida, é excelente esse pneu. Até porque a bike fica com a rolagem bem legal. Bom, continuando lá, a gente vai pra parte do quadro. O quadro foi um item que não mudou, né? Então só mudou que lá atrás passou a ser agora realmente boost, né? E ele teve uma pequena mudança na parte da gancheira traseira aqui. Foi algo bem sutil, mas teve uma pequena mudança, né? O quadro em si continua o mesmo, cabeamentos internos, né? Então a parte de cabeamentos internos, dois suportes de garrafa. Então você consegue transportar duas caramanholas, tem bikes que não vêm com isso. É, direção dele é tapered, né? Que é aquela direção que em cima é mais fino e embaixo é mais grosso. Então a direção tapered. É, e o cockpit dela, ITM. Então guidão, mesa e canote italiano, ITM, né? Manoplinha, essa manopla é bem confortável, bem interessante. Em relação a Ebert, mas a cor é a mesma. Galera, aí vamos lá, diferenças da bike. A cor também mudou, né? Se você reparar aqui, ele, o cinza, ele é um cinza bem discreto. Enquanto aqui, ele fica um pouco mais claro, né? Então vai ter uma pequena diferença aí na cor da modelo 2020. Isso pra você saber que é 2020. Você vai perceber que o cinza é um cinza um pouco mais escuro. Enquanto lá é um cinza mais claro, né? Aqui faltou um detalhe, suspensão. Suspensão, ela vem com a suspensão RockShox XC30, que já é de praxe. O ano passado também a gente levazava a mesma suspensão com trava no guidão, né? Então contravinha no guidão. E na parte de relação, assim como ano passado, também duas coroas na frente, né? Então a gente vai lá, duas coroinhas na frente, por nove velocidades atrás, chimaninho alívio, né? Então nove atrás. Herbert, o que mudou a final dela de uma pra outra, né? Mudou a cor do quadro, como eu falei pra vocês, são pequenos detalhes bem sutis. Mudou o cubo traseiro, que passou a ser Boost, tanto é que agora ela vem escrito Boost, né? E a do ano passado não vinha escrito, só vinha escrito Big Wheel, né? Então vamos lá, repassando. Cubo traseiro, cor e pneus, né? Ela vinha com Saber Pro, aqui tá com pneu Small Block, porque esse cliente acabou trocando. Rasgou o pneu, ele colocou um Small Block. Mas mudou a largura do pneu, 2.20 e 2.35. Então galera, pra finalizar esse vídeo, preço da bike, né? Até essa bike ela teve uma alta bem recente, devido a essa loucura do dólar e tal. A Oji fez um reajuste de preço nessa bike. Hoje o preço tabela da Oji é R$ 4,959. Esse é o preço tabela da Oji. Caso você se interesse na bike, queira fechar uma negociação com a Dias Bike, que é essa loja em que eu tô, onde eu trabalho, né? Eu vou deixar aqui o WhatsApp, vai ficar lá embaixo na descrição do vídeo, também o WhatsApp da loja, né? Você vai entrar em contato com o WhatsApp e provavelmente o Matheus que vai te atender. Ô Matheus, vem cá, deixa eu te apresentar. Matheusão, então provavelmente ele vai tá lá... Baixa aí, cara, vai que não aparece no enquadramento. O Matheus vai tá lá no WhatsApp da loja, ele que geralmente atende ali. Qual que é o WhatsApp? 9-8805, pega ali. 9-8805... 8802... 8802-0585. É, código de área 45, 9-8802-0585. Então caso você queira fechar a bike com a gente, a gente manda pra todo o Brasil, né? A Dias Bike. Lembrando que o canal diz Dias Bike, que são coisas diferentes. Então, maquinário, lançamento 2020. Espero que vocês tenham gostado do review. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo. Valeu, falou e até mais! Tchau, tchau.